Membros satânicos da gangue MS-13 foram condenados a 40 anos de prisão. Um juiz do condado de Harris, no Texas, condenou Diego Hernández Rivera, de 22 anos, e Miguel Álvares Flores, de 26, por assassinato. Eles mataram uma menina de apenas 15 anos em 2017. Ambos são membros da gangue MS-13, que foi fundada em Los Angeles por imigrantes vindos de El Salvador, que estavam fugindo de uma guerra civil. A jovem de 14 anos apenas, chamada Gênesis Cornejo Alvarado, foi morta em um ritual satânico feito por esses dois membros dessa gangue. Um ritual para La Santa Muerte. Segundo os promotores do caso, a jovem foi escolhida para ritual de sacrifício por estar namorando um dos membros do grupo e por ter desrespeitado o santuário para La Santa Muerte. Embora o serviço da gangue seja tráfico de drogas, a gangue tem ligação com rituais satânicos. Alguns membros dessa gangue disseram que cometeram seus crimes a mando de la bestia, ou a besta. Os rituais de iniciação da gangue incluíam beber sangue humano em um cemitério e sacrifício de animais. Essa notícia pode parecer meio policial para um drops num canal de política, mas eu quero lembrar o seguinte. Nós já tratamos tanto em podcast como em vídeos nesse canal que o templo satânico nos Estados Unidos estaria usando da lei de liberdade religiosa para praticar abortos em seus tempos. Ou seja, valendo-se da liberdade religiosa, eles estão se utilizando desta brecha para cometer um crime, aborto. Por isso, membros de gangues como a MS-13, que se utilizam de rituais satânicos, possam ter suas penas atenuadas se alegarem liberdade religiosa para sacrificar até mesmo humanos. Não duvido, isso pode acontecer.